Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Pomar Horta e Planta. Você quer ter uma roseira linda assim, saudável e florida? Além da adubação, tem uma outra técnica que temos que usar. Técnica não, na verdade é um tipo de prevenção e também de solução, né? Solucionar o problema. Aí você vai ter uma roseira com a folhagem bonita assim e consequentemente uma bela floração. Aproveita e deixa um like aqui no vídeo, você ainda não é inscrito? Se inscreva aqui no canal, clique aqui no botãozinho vermelho e inscreva para não perder nenhum vídeo nosso. Além desse aqui, temos muitos vídeos legais aí para trás e futuramente vamos ter muito mais ideias legais, se Deus quiser. Bom, vamos lá para o vídeo. Eu uso esse pó aqui. Isso aqui é sulfato de cobre, muito usado em caudas bordalesas e ele pura-se mesmo em plantas frutíferas. Você pode usar em hortaliças que ele vai muito bem. Muito fácil de usar, você vai colocar aqui em média uma colher de chá. Tá vendo? Essa daqui é uma colher de chá, essa parte pequena. Uma colher de chá rasa assim, ó. Tá vendo? Em um litro de água. Vamos pôr aqui em um litro de água. Olha só. Agora aqui é só a gente agitar e levar para um borrifador para poder utilizar. Agora vamos passar aqui para o borrifador e vamos borrifar sobre as plantas. É muito simples. Eu vou fechar aqui para a gente borrifar sobre as plantas. Agora é só borrifar. A gente pode aumentar e diminuir aqui nesse borrifador. Muita gente me pergunta do encontro desse borrifador aqui em Guarulhos. Eu encontro no Armarinho Fernando. E é isso aqui. Você borrifa isso aqui a cada 15 dias em suas roseiras, em qualquer planta. Isso se chama sulfato de cobre. Eu uso esse aqui da Dimi, mas pode ser qualquer marca. Não estou fazendo propaganda de nada. Pode ser qualquer marca. Esse é muito bom. Além do cobre, tem enxofre. E isso aqui, além de adubar a sua planta, ela vai proteger contra algum tipo de fungos que dá na folha, que ela fica atrofiada, sabe? Começa a amarelar as folhas. Tudo é falta de cobre na planta. E também vai combater pulgão, colchonilha, esse tipo de inseto que acaba sugando a seiva da planta e deixando a planta feia. E isso faz com que ela não solta a floração. Além da adubação que você tem que usar no substrato. Ok, pessoal? Tchau, tchau, galera.